Estou pedindo para você não deixar Este caboclo na mais triste solidão Sei que preciso de você, minha querida A você peço, não me faça ingratidão Fui o culpado por causar as nossas brigas Nossas intrigas, juro que vão se acabar Se desta vez se eliminar o teu rapor Te darei bem mais amor, bem mais guarida vou te dar Meu grande amor, me peço por favor Esqueça o passado, é melhor para nós dois Nós nos amamos, mesmo estando em interesse Não deixe que as ofensas nos façam sofrer depois Muitos casais às vezes vivem o mesmo drama Se encontrariam sem pensar tão de repente Depois esquece o que foi dito com rancor Pois do amor a saudade é componente Por isso agora vou pedir nesta canção O teu perdão eu espero receber E para sempre, meu amor, quero te dar Prometo então até casar-se, meu apelo atender Meu grande amor, me peço por favor Esqueça o passado, é melhor para nós dois Nós nos amamos, mesmo estando em diferença Não deixe que as ofensas nos façam sofrer depois E para sempre, meu amor, quero te dar